E eu tenho essa honra de poder estar em qualquer lugar que seja, e ele me encontrar e falar Carlinhos Aguiar Tá bom, véi Há muito tempo atrás teve o cara, eu não vou citar nomes porque também não é legal Mas o cara sabe Eu chegando, eu fiz a novela Carrossel, né? E quando eu fazia lá o Jurandir, que foi um presente muito grande que eu ganhei da Iris, do próprio Silvio, da própria empresa em si Tinha um diretor, que ele tinha vindo de outra emissora Mas pensa num cara metido, véi, mas metido Aí eu tava na praça de alimentação, eu cheguei a vê-lo e falei, poxa, que prazer te ver aqui, caramba Bom filho, a casa torna, aqueles papinhos de todo mundo, né? Cordialidade, né? É, sabe? Tipo, se me engana que eu gosto E tal, e tal, estiquei a mão, sabe quando você estica a mão, parece que você tá fazendo o sinal pra táxi e o táxi não para? Ficou? Ficou no vácuo? Eu fiquei no vácuo, véi, fiquei no vácuo Aí eu falei, grande senhorzinho com uma mãe legal Lembrei da família, né, pai? Aí tal, de uma boa, eu falei, bicho, a volta é muito maior do que a ida, né? Porque a ida você vai com dinheiro, caramba, a quarta volta, você volta a duro pedindo, pelo amor de Deus, pro carro chegar, né, véi? Aí, pô, passou um tempo, não sei o que e tal, e eu tava batendo papo com uma galera Ele veio no meio, tudo bem, Carlinhos, como é que vai? Falei, pô, agora tô, né? Ele tava com uma galera legal, ele veio fazer média Aí eu falei, pô, eu não sou pão com açúcar, eu não sou leite com pãozinho E já pegou qual é, né? Peguei Aí eu, conversando com ele, falei, você tá bem, né, bonitão? Ele falou assim, diretor Eu falei, aqui, nessa casa aqui, você já trabalhou aqui no passado? Foi pra outros lugares, voltou melhor? Eu vou explicar uma coisa pra você Aqui só tem um cara que é o top da galáxia Chama-se Cenoura Bravanel Silvio Santos Se você passar por ele, ele te conhecer e falar seu nome Você é top É Se ele só falar, oi, mas tudo bem? Você trabalha aqui? Você faz o quê? O que que você faz aqui? É porque você não é porra nenhuma Combinado? Combinado Então ficamos assim Não passe perto dele, que eu esteja perto Pra ele não pensar que ele não te conhece Combinado? Passou o tempo, véi E eu rindo Falei, meu carro, na vaga O Silvio chegou Do que o Silvio chegou, ele olhou pra trás e me Oi, Carlinho, mas bom dia Grande patrão, e aí, como é que vai o senhor? Tá bem? Vamos gravar, né, chefe? Mas vamos gravar O cara veio correndo Amigo do Carlinho ali, ó Amigo do Carlinho, perto do Silvio Aí, oi, Carlinho, tudo bem? Falei Pera um pouquinho Seu Silvio Ele fala, oi, Carlinho Fala, o senhor conhece esse caboclo? Aí o Silvio falou assim Não, por quê? Falei, não, só pra saber Porque eu falei pra ele Que pra ser bom aqui O senhor tem que saber quem é Ele viu e falou assim Eu não sei quem você é Mas é melhor ser amigo do Carlinho Do que inimigo Porque isso é uma praga Deve ter se arrependido Ô, bicho, sabe Eu tô lá Eu fui cumprimentar o cara O cara me deixou no vácuo Você foi na humildade, né, cara? Eu sou assim, cara Você foi lá Você me recebeu ali embaixo Agora há pouco Com quem eu tava fazendo sarro? Ixi, Cooper Mas tava trocando uma ideia ali Que eu fiquei uns cinco minutos, sabe? Ah, bicho Eu já falei pra ele Malandro, eu vou Depois eu conto Não, porque é assim DVD? Fala, Marcão Cara, olha Eu não consigo acreditar Mas o cara que tá assistindo o vídeo Ele não curtiu E não se inscreveu Você acredita? Ah, não De novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara Acho que o mínimo Que ele tinha que fazer É se inscrever aqui Curtir o vídeo E ir lá no nosso canal oficial Pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente Isso é o mínimo Que a pessoa pode fazer por nós Isso E tá até o link na descrição Eu não sei como não fez isso ainda Mas é isso Espero que as pessoas entendam Falou, abraço Falou, Marcão Tchau Daqui a pouco a gente tá junto Tchau